Música Operação de combate à milícia na Baixada Fluminense. Doze suspeitos foram presos. Oito são policiais militares. As investigações indicam que o grupo paramilitar comandava três cooperativas de transporte alternativo, como mostra Vivian Casanova. As imagens mostram os agentes realizando buscas em um condomínio em Mesquita, na Baixada Fluminense. Os policiais chegaram cedo, em várias viaturas. A Operação Direção Perigosa, realizada nesta terça-feira, foi uma ação conjunta da Draco com o Ministério Público do Rio de Janeiro. O objetivo era cumprir 13 mandados de prisão preventiva e 22 de busca e apreensão contra uma milícia que atua na região. De acordo com as investigações, o grupo paramilitar é controlado por Márcio Lima da Cunha, conhecido como Zebu. Mesmo preso, o ex-policial militar controlava três cooperativas de transporte alternativo e dava ordens aos subordinados. Continuava comandando essa milícia, emitindo ordens aos seus subordinados, a todo o grupo, e recebendo parcela desse pagamento de taxas recolhidas dos motoristas das cooperativas. Para circular na região, os motoristas eram obrigados a pagar uma taxa para os milicianos. Considerando a irregularidade da atividade dos veículos e até mesmo o fato dos motoristas, alguns deles nem possuíam habilitação para dirigir veículo. O pagamento de propina se dava justamente para que os policiais não exercessem nenhuma fiscalização sobre esses veículos, esses motoristas, e eles pudessem circular livremente lá nessas localidades. Ao todo, 12 pessoas foram presas, entre elas, oito policiais militares. Além das prisões, foi determinada ainda pelo juízo da Auditoria Militar a suspensão do exercício da função pelos PMs denunciados. A polícia apreendeu R$ 4.300 em dinheiro, 17 telefones celulares, um simulacro de arma de fogo, sete rádios comunicadores, munição e diversos documentos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado por assistir.